A riqueza é moribunda E o passado é desperdício de valores Senhoras, eu lhe apresento a satisfação Do declínio de um ser existente na sua desconstrução E a riqueza é moribunda E o passado é desperdício de valores Senhoras, eu lhe apresento a satisfação Do declínio de um ser existente na sua desconstrução Aponte mais o dedo, erga sua cabeça Sente com respeito e ela desapareça Senhoras, eu lhe apresento a satisfação Do declínio de um ser existente na sua desconstrução Eu chego a negar Minhas atropelações Eu caso com o diabo, tenho as minhas razões Senhoras, eu lhe apresento a satisfação Do declínio de um ser existente na sua desconstrução Sou extremo do deboche Sou extremo do deboche em suas perdições Eu sigo a maldade sem as reclamações Senhores, eu lhe apresento a satisfação Do declínio de um ser existente na sua desconstrução Uma vez um homem bateu em minha porta E eu abri Senhoras e senhores, ponho o pé no chão Senhoras e senhores, acendam suas velas Senhoras e senhores, peguem seus charutos E vá direto pra infantos Amém